Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gente poder colocar muitas beads Isso daqui, o nome dessa beads aqui chama sugar beads Que é uma miçanguinha assim de açúcar Só que ela não é de açúcar É uma açúcar falsa, entendeu? E aí eu vou colocar muita dessa miçanguinha aqui na clear slime Olha o tanto que essa slime tá clear Eu já mostrei pra vocês um dia como faz essa slime aqui lá no nosso outro canal Que é Slime Fan 5 Então vai lá assistir, o link vai tá aqui nos cards E aí, então vai lá assistir pra você ver como faz essa clear slime Já deixa o gostei nesse vídeo E no outro vídeo também, já se inscreve aqui no canal também Porque a gente tá rumo a trezent... Será que vai virar? Vai ser assim né Trezentos mil inscritos Faltam só um pouquinho, acho que um pouquinho mais de dez mil inscritos Então assim, faltam muito pouco Vamos lá, a gente consegue Compartilha esse vídeo e outros vídeos também pra todo mundo Pra todos os seus amigos, todo mundo que você conhece Já se inscreve no canal aí se você ainda não é inscrito Pede pros seus amigos se inscreverem no canal Se eles ainda não foram inscritos Então vamos ver esse vídeo Porque eu tô muito animada pra ver como que essa slime vai ficar Antes, eu vou pegar esse corante aqui vermelho Vou pintar a minha clear Colocar só um pouquinho pra não tirar... Tipo, pra não deixar ela totalmente vermelha E deixar ela um pouquinho clear ainda Agora, enquanto eu pinto a slime aqui Se tiver comentário no vídeo Porque o YouTube tá tirando comentário de praticamente todos os canais Deixa aqui nos comentários quantos potinhos de miçanga De... Vamos chamar de miçanga De miçanga vai pra ver dentro dessa slime aqui Ela não é tão grande, mas ela também não é tão pequena E se você... Se não tiver comentário ainda Deixa seu comentário lá na comunidade, gente A comunidade é onde a gente sempre... A gente sempre depois que o vídeo vai pro canal A gente sempre posta lá, tipo, o vídeo, o link do vídeo Pra vocês irem assistir E aí vai lá então depois E deixa seu comentário de quantos potes você acha que vai caber Ó, ela tá desse jeito Tá um rosinha, um vermelhinho assim Agora então, vamos lá Vou pegar um potinho pequeno desse Eu não vou colocar o mesmo tanto Porque eu acho que vai... É... Já destruir ela na certa Vai ficar caindo as miçanguinhas e tal Então vou colocar um potinho menor do que a slime Pronto E agora vamos lá Vamos misturar aqui Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês Que no caso é a realidade Eu nunca consigo fazer uma slime boa com essas miçanguinhas Porque elas sempre ficam caindo Então eu também quero ver mais ou menos quantos potinhos que fica bom Pra não ficar caindo muito Porque antes caía demais Tipo, muito Eu não podia esticar assim que já caía todas Olha, tá muito boa Muito boa E aí, gente O que eu tô pensando aqui também Pode ser que a minha não fica boa Por causa da base Porque a minha base, ela... É meio estranha Ou ela é muito grossa Ou ela é meio digli Então eu acho que eu tenho que fazer ela Tipo... A cola com... Só a cola Ou se não... A cola com um pouco menos de água Que eu coloquei, por exemplo, nessa daqui Ou se não a cola com um pouquinho de água Igual eu coloquei lá, né Que eu fiz lá no Slime Fan 5 Porque eu não testei fazendo essa slime com aquela base lá, não Mas... É, vamos lá Segundo potinho, então Ó, coloquei aqui Agora Vamos misturar E eu acho que já não vai dar muito certo Mas aqui Ó, vamos lá A gente ia conseguir Não cai Muitas Por favor Gente, eu tô vendo que esse vídeo fez muita bagunça Caíram algumas coisinhas aqui, né Algumas miçaninhas Umas 15, mais ou menos Botei elas de volta aqui fazendo slime, né Porque a gente não quer Engraçar elas Vamos para o terceiro copinho E agora, então, vamos lá Ops Sou muito boa chefe de cozinhão Não precisa cair, meus amigos Tá, vamos colocar assim Porque a gente perdeu várias bolinhas, né Várias miçanguinhas Então eu vou botar assim um pouquinho Porque caiu muitas no chão Olha, ela tá ficando bem Crunchy E olha, não tá caindo As miçanguinhas Será que quando eu apertar vai cair muitas? Tá, caiu umas 5 6, sei lá Não foi muitas Da última vez foi mais do que essa Tá, vamos lá então Vou só dar uma limpadinha aqui E vamos para a quarta O quarto copinho Então o quarto copinho tá aqui Eu acho que vai ser o último ou o penúltimo Eu vou colocar um pouquinho de corante também aqui Porque eu acho que tá bem clarinho Ficou bem escuro Porque gente, esses dias que eu fui ver Eu não tenho nem uma slime vermelha Só tenho rosa E laranja, assim São as mais pertas de vermelho que eu tenho Ó, esse aqui tá caindo Várias agora Só que eu falei para a hora de cair Porque, né Aí, ó O problema, gente É que tipo assim Na hora que eu aperto Elas sobem Elas É que desgrudam da slime Aí elas vão e caem Por isso que eu não sei porquê Ó É muito estranho, gente Muito estranho Muito estranho Mas tá, vamos lá Próximo Ai, meu pé Tô pisando nas miçanguinhas agora Tá, ó Vamos lá Cinco Quinto potinho Agora, gente Eu vou falar uma coisa As miçanguinhas tão caindo Mas ela tá Muito crunchy Olha isso Calma, ó Gente, acho que é isso Foram cinco ou foram seis? Foi cinco, né Mas ela tá Muito Crunchy Ela tá muito boa Só que eu acho que ela já meio que estragou, né Porque tá caindo muita miçanga Tipo, muita Olha só O tanto que ela tá crunchy E esse é o barulho das miçanguinhas caindo É muita miçanga Eu fazeria o flip Aí eu botaria assim E apertaria Na hora de soltar Se eu soltar muito rápido Cai muito miçanga É, gente Acho melhor eu ir Vocês não estão conseguindo ver isso, eu acho Dá pra ver? O tanto de miçanga caindo É, gente Pois é Acho melhor eu ir Eu vou pegar um aspirador ali Pra mim aspirar o chão Porque Ai Tá com tanta bolinha Que eu já levo a miçanga em cima delas Não é bolinha Eu sei miçanga Mas é Gente, foi isso Então Se vocês gostaram Deixem no gostei Se inscrevam no canal aqui embaixo E me ajudem, tá Deixa aí nos comentários Ou lá na comunidade Hashtag Ajuda Porque eu acho que vocês vão me ajudar muito Limpando Essa bagunça Aqui Olha só O tanto que ela tá boa Mas o tanto que ela tá ruim Tchau, gente Eu preciso ir lá arrumar esse negócio Tchau, gente